Oi, turminha do nível 2, tudo bem com vocês? Para a atividade de hoje, trouxemos um tema muito significativo, mas para que possamos cumprir esse tema, nós teremos a ajuda da doutora Juliana Boasorte, é uma dentista. E vocês aí de casa, sabem o que uma dentista faz? Isso mesmo, um dentista ajuda a cuidar da nossa higiene bucal. Vamos assistir então o vídeo da doutora Juliana, prestem bastante atenção. Oi, turminha, tudo bem? Eu sou a tia Juliana, sua amiga dentista. Estou aqui para conversarmos um pouco sobre saúde bucal. O que vocês querem saber? Querem ter o primeiro dentinho? O primeiro dentinho do bebê pode surgir a partir dos 5 meses de idade. Até um aninho é normal. Quantos dentes eu tenho na boca? Você que é criança, tem 20 dentinhos na sua boca. São os dentes descidos ou dentes de leite. E trocamos os dentes. Aos 2 anos de idade, a dentição da criança está completa, com 20 dentinhos. Mas como os ossos continuam a se desenvolver, é necessário que esses dentes menores sejam trocados por dentes maiores e proporcionais a esse desenvolvimento. Então, por volta dos 5, 6 e até 7 anos de idade, esses dentinhos de leite, que são assim chamados porque são branquinhos com o leite, começam a amolecer e dão lugar aos dentes permanentes, que são maiores, amarelados e em maior número. Para que servem os dentes? Os dentes servem basicamente para cortar e triturar os alimentos. Eu tenho aqui em mãos exemplos de dois dentes, um anterior e um posterior. O que nós enxergamos quando sorrimos é esta parte que chamamos de coroa. Mas existe esta parte aqui que nós não enxergamos, que é a raiz. Ela dá sustentação ao dente. Este é um exemplo de um dente anterior e este é de um dente posterior. Ele já não é como o outro, que tem apenas uma raiz. No caso deste, ele tem três raízes. Os dentes também nos auxiliam na fala e na harmonia da face. Nossos dentes são muito importantes na mastigação. Quando falta algum, nós temos dificuldade para mastigar, para triturar os alimentos e assim podemos prejudicar o funcionamento do nosso sistema digestivo. O número total de dentes na boca de um adulto normalmente é 32. Mas algumas pessoas não têm os dentes cisos, que são quatro. Então, elas têm 28 dentes. A forma ideal de escovarmos os dentes é de cima para baixo e de baixo para cima. Todos os dentes. Não podemos esquecer de escovar a parte de trás dos dentes e também escovar sobre os dentes. Então, costumamos dizer que fazemos este movimento de varredura e este movimento de vai e vem. A escova ideal para escovarmos os nossos dentes é a escova de cerdas macias. É importante também que ela tenha a cabeça arredondada, para que não nos machuque. Também é necessário que coloquemos pouco creme dental, como é mostrado aqui. É muito importante escovarmos os dentes para evitarmos a cárie e outras doenças que podem afetar a nossa cavidade bucal. Há também algo muito desagradável, que é o mau hábito. Por isso, é muito importante nós escovarmos também a nossa língua. Muitas vezes, somente a escovação não é suficiente para uma boa higienização. Por isso, precisamos também completar com o uso do fio dental e também, muitas vezes, do enxaguatório bucal. Você vai pegar e colocar entre os dentes e passar aqui por baixo da gengiva e descer de um lado e do outro lado, para que os dentes fiquem bem higienizados. Turminha, fiquei muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Tarefa do dia, escove bem os dentes e sorria. Vamos começar a nossa atividade então, turminha. Observe a imagem. Quantos dentes será que tem na boca de uma criança? Vamos numerar os dentes para descobrirmos? Então, vamos lá. Pega o seu lado de escrever e vamos registrar os números nos dentes, ok? Então, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, 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 dezoito, dezenove, dezenove e vinte. Olha só, turminha. Então, você tem na sua boquinha vinte dentes.